Ninguém pode perceber a tristeza que eu senti Ninguém pode imaginar não tá nem te achar sobre mim Hoje a morte me pegou e amarrando uma corra já não tinha caudinho não há medo de ver nunca me deixava de ver mas ninguém gostava de ver sem ter uma manita eu também sou mais uma vez e Deus ouviu o meu amor e ouvindo o seu vento e as terras de amor Deus ouviu o meu amor e ouvindo o meu amor quando a cada vez me chorou Deus abriu cada vez me chorou Deus abriu cada vez me chorou Deus então me descreveu cada um dos meus sentidos me culpou que estava aqui que chorou quando eu chorei se você já desistiu não consegue acreditar não se esqueça que um dia eu também sou mais uma vez e eu também sou mais uma vez me chorou eu também sou mais uma vez me chorou Minha terra se abogou E o povo se abogou E o tempo O mercado é de mim Deus abençoe o céu E o tempo E o meu Deus andou E o meu Deus andou E as pernas da paz E o meu Deus andou E o meu Deus andou E o meu Deus andou Amém.